Pra lá, pessoal. Aqui, vira. Assim vira. Pra cá. Pega na chave lá. Opa! Pega na chave. Pegar ela assim. Isso. Vou falar alguma coisa ou vou falar? Não. Não? Bira, tira um aqui, ó. Tira um aqui pra fazer uma ambulância. Tira aqui, Rosneio. Esse aqui, ó. Aqui, Bira. Olha aqui. Só mais um. Aqui. Também também com as ruas de água. Um cajado. Diziam. Vamos lá. Aleluindo... Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL